Fala galera do canal, WWE em geral, aqui é o Zé, só trazendo pra vocês mais um vídeo e galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw, então sem mais delongas, você deixa aí seu like, você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Antes de tudo, só um rápido recado, que é o seguinte, talvez nesses próximos dias vocês notem que eu gravei alguns vídeos aí que são um pouco antigos, né, são tipo lá de dezembro, são assuntos atrasados, mas é porque eu gravei tanto vídeo antes de entrar de férias e alguns é que ficaram sobrando. Como eu já gravei eles, eu não vou deixar de postar o vídeo, né, porque eu gastei meu tempo gravando aquilo e editando, então talvez chegue alguns vídeos atrasados aí, igual já chegaram alguns que eu percebi, mas assistam lá, finjam que ainda é 2019 e tal, enfim, tem uns vídeos interessantes aí também pra vocês assistirem que vai saindo em breve, tá? E bom, vamos falar sobre esse show do Rock, já fui aberto com a víbora Randy Orton, né, Randy Orton aí então, já vindo com o microfone inclusive na mão, veio de um jeito até educado, né, falando ali, dando umas salvações ali pro público, né, perguntando como que eles estavam e não sei o que, e aí ele queria adiantar as coisas e desafiou ali o AJ Styles pra aparecer logo pra eles resolverem os assuntos que tem pra resolver e o próprio AJ Styles ali então interrompeu na sequência pra ir lá, né, e aí o Randy Orton antes tinha comentado que ele tava entrando no Royal Rumble, né, e o AJ Styles foi e disse ali que o Randy Orton pode ter enganado ele aquela vez lá, fingindo uma lesão e o atacando lá com o RKO, mas ele também sabe fazer um RKO, e ele fez na semana passada, e que por sinal foi um dos maiores RKO's de todos os tempos, e muita gente tá dizendo que é muito melhor que o dele, né, e aí então, ele comentou sobre o Royal Rumble, né, que ele também tá entrando no Royal Rumble, e que lá, talvez tenha alguns nomes que possam dificultar as coisas, como Brock Lesnar, Roman Reigns, Randy Orton, e, aí ele interrompido então, vem Drew McIntyre e diz, e Drew McIntyre também, né, eu também vou dificultar as coisas aqui, e aí ele vai ali, e adianta as coisas, né, ele vai lá falar, ó, quer saber? Tenho certeza que o público aqui, ele não quer saber da gente conversando, da gente falando, ele quer saber da gente lutando, então por que a gente não faz um combate triplo aqui? E eu jurava que não ia rolar um combate triplo, porque é muito difícil eles fazerem uns combates ousados assim, né, então algum deles ali ia acabar saindo, algo assim, mas não, né, realmente, já começou na sequência o combate triplo ali, o que pra mim foi uma surpresa, mas foi muito legal. O The Club já veio pra interferir logo no comecinho, né, eu até pensei, putz, vai varzear porque o The Club vai ficar interferindo, mas só veio ali realmente no começo e já levou ali os finishers, né, o Randy Orton mandou um R.K.O. pra cima do Anderson, e o Drew fez um Clamor Kick ali pra cima do Luke Gallows, né, deixando ali a luta livre, então, entre os três na sequência. Um bom combate, combate animado, o público também ali, bastante movimentado ali com as divisões de torcida, e aí, meu amigo, o momento que mais chama atenção na luta com certeza é quando o Randy Orton cala a minha boca e cala de muitos também, né, porque na semana passada, quando o E.J. Styles fez aquele R.K.O., eu falei, bom, agora eu quero ver o Randy Orton copiar os golpes do E.J. Styles também, eu duvido ele conseguir, e ele vai lá e manda um Styles Clash, né, que talvez ali seja o golpe mais complexo, ou um dos mais complexos que o E.J. Styles faz, perigoso ali, não é todo mundo que sabe fazer, e ele fez, cara, ele fez ali e fez bem, não errou nem nada, mostrando o quê? Mostrando que o Randy Orton, de fato, é um superstar que decepciona porque ele é preguiçoso, ou seja, talento ele tem, ele mostrou isso, talento ele tem, ele poderia ter muito mais golpes no seu arsenal. Um cara que tá na WWE desde muito jovem, até hoje ele é um tanto jovem, se você comparar ali com os veteranos da época dele, e que vem utilizando ali, não só os mesmos golpes, como diminuiu até alguns golpes que ele fazia quando era mais jovem. E aí você nota que ele foi preguiçoso durante todo esse tempo, porque ele poderia fazer muito mais coisas, poderia estar fazendo muito mais golpes e não faz, mantém sempre o mesmo moveset de sempre, ou seja, as críticas em relação ao Randy Orton ser preguiçoso são verdadeiras, as críticas em cima disso são verdadeiras, não acho que ele seja ruim, aí tem críticas que falam isso, não, o Randy Orton é horroroso, é horroroso, aí também já tá exagerando, horroroso aí não é. Mas é preguiçoso, né, o Randy Orton tinha que tentar ali mudar um pouco, né, os golpes que ele faz. Parece que assim, como o Warkew é um grande finalizador, é marcante pra caramba, ele meio que se acomodou com isso, né, então tipo, ah, já tem um grande finalizador, a galera vibra muito com ele, então não tem pra que eu fazer mais golpes, porque se eu fizer, talvez até eles possam ofuscar o meu finalizador, então eu mantenho aqui o mesmo moveset de sempre. Talvez seja esse o pensamento dele também, né, a real é essa. É igual a questão do Brock Lesnar e Suplex City, né, o Brock Lesnar, ele até fazia mais golpes antigamente, mas depois começou aquela modinha de todo mundo gritar Suplex City, ele falou, ah, quer saber, Lesnar, ó, faz só German Suplex E5 aí que o pessoal tá adorando isso, né, então ficou nessa, é isso, né, os culpados são quem? São esses aí que escolhem barra-bás, são esses. E aí no final lá o Randy Orton tinha até feito um Arqueô no AJ Styles, e aí o Drummer Cantar esperto levantou, fez um Clamor Kick ali no Randy Orton e foi fazer a contagem no AJ Styles e venceu a luta, conquistou ali uma grande vitória preparatória para o Raw Rumble, né. O Druk normalmente desse tipo de luta não vence, fica sempre pra trás, mas finalmente ele ganhou uma dessas, não vale título nem nada, mas é uma moral para o Raw Rumble Match, é alguém que vai ali, então, credibilizado pra lá e vem sendo promovido com um dos nomes principais desse Raw Rumble. Claro que a gente já viu muitas vezes que vários nomes que também estavam sendo bastante bem promovidos para um Raw Rumble acabaram sendo eliminados de uma forma rápida ou uma participação ali discreta, e nomes que muitas vezes nem estavam tão promovidos assim ficaram bastante tempo. Eu lembro muito do caso do Chris Jericho em 2017, que eu pensava que não ia ficar assim, tendo um grande destaque lá dentro, e o cara ficou uma hora, uma hora no Raw Rumble Match. Então, não sei, talvez o Drew aí esteja empolgando, mas não dê em nada, sabe. Ele pode fazer uma grande eliminação de alguém importante, tipo um Braun Strowman, mas não chegar na final, ou não vencer, enfim. Então, eu não me empolgaria tanto assim, né. Mas, legal. Aí, na sequência, a gente teve lá o combate do Mojo Rolli contra o Ricochet, né. Tivemos ali um combate simples dos dois, não muito longo, o Ricochet basicamente carregando a luta, porque o Mojo Rolli não tem moveset, né. É um superstar da WWE que não tem moveset. Ele não tem golpe. O único golpe do Mojo Rolli é colocar o adversário ali no corner e dar aquele jogo de corpo. Tipo, vai correndo e tromba o corpo, sabe. Tipo, uma avalanche. Ele só tem esse golpe, não sei se vocês já repararam. Aí, o resto tem o quê? Ah, é um soco, uma ajoelhada ali, mas, pô, isso aí não é move de verdade, tá ligado. É se apertar quadrado no game da WWE, né. É isso, basicamente isso. Então, depois lá o Ricochet venceu, como já era de se esperar, saiu o vitorioso. Acho que vai estar no... Acho não, né. Está confirmado no Royal Rumble Match também. Eu até, ano passado, tinha dito lá que se a WWE quisesse apostar em alguém diferente, quem sabe o Ricochet fosse esse nome, até porque o Paul Reymann gosta muito dele. Mas não sei. A forma como ele está sendo promovido aí não me parece ser de alguém que vai ganhar o Royal Rumble, não. Seria legal demais. Seria, tipo, algo surpreendente. Seria algo ousado. Mas eu não acredito nisso, não. Só que eu acho que o Ricochet pode ser daqueles nomes que entram lá entre os primeiros e são os últimos a sair. Até porque a WWE gosta de colocar esses caras bastante atléticos logo no começo, porque eles vão ter resistência. Eles vão ser aqueles caras que vão ser jogados lá para a corda e vão ficar pendurados na corda e não vão ser eliminados e tal. Então, esses caras aí com mais talento, digamos assim, para carregar uma luta mais longa, ela costuma colocar eles no início mesmo ali para durarem um tempo a mais. E os gigantões entram depois, né? Se eles entram no começo é porque vão ser eliminados até a metade, mais ou menos. Bom, aí depois a gente teve lá a entrada da rainha Charlotte. Charlotte Flair ali, que iria ter mais um combate com a Sarah Logan. Pelo menos, dessa vez, definitivamente um combate, já que das outras vezes não estava dando muito certo lá. Elas estavam se desentendendo. E aí rolou, então, o combate das duas. Um combate um tanto estranho, né? Que elas começaram a se atacar antes de novo. Mas essa vez a luta rolou. Brigaram muito fora do ringue. Mas a decisão foi dentro quando a Charlotte foi lá e conseguiu fazer o figurê ali para cima da Sarah Logan, que deu até paut. Charlotte vitoriosa. A Charlotte ainda foi lá. Humilhou depois da luta a Sarah Logan, jogando ela para fora ali como se fosse um lixo. E foi isso... Esquisito. Muito esquisito essa rivalidade sem sentido das duas, que foi criada ou talvez terminada já. Ou vai dar sequência. Eu não sei se é falta do que fazer com a Charlotte. E aí falaram, ah, vamos pegar uma que também estamos sem saber o que fazer e tentar fazer algo aí só para duas, três semanas. Para completar a hora de show. Deve ser isso, né? Porque do nada a Sarah Logan é um destaque. Tem até aí rumores, notícias de que a WWE quer dar um push para a Sarah Logan. Eu até noticiei isso, mas eu sei que não queria. Foi mais por falta de notícia mesmo, porque não faz muito sentido, né? Aparece uma semana e a pessoa já tem informação que a WWE quer dar push para a Sarah Logan. É engraçado. Se o cara aí tem uma informação mesmo, que a Sarah Logan vai ter um push, por que ele só solta essa informação depois que a Sarah Logan retorna? Depois que ela aparece ali e tem lá uma briga com a Charlotte, sabe? Se ele tinha uma bomba, por que ele já não soltou antes? Aí quando a Sarah Logan aparecesse, ele ia falar, tá vendo? Tava sumida, apareceu, brigou com a Charlotte. Eu avisei, eu avisei que eu tinha essa notícia e eu tô certo. Não. Aí aparece, aí o que acontece? Ele vem aparecendo e fala, pô, eu acho que vai ter tal coisa, então vou criar uma notícia baseada no que eu acho dizer que é um rumor. Ah, vá para o inferno também, esse pessoal que inventa notícia aí também. Não que eu nunca tenha... Quer dizer, às vezes que eu inventei notícia, eu fui lá no grupo da WWE geral e era na zoeira, né? E muita gente caía, era engraçado mesmo. Mas fashion news, eu nunca inventei nada. Eu posso dizer isso com total certeza, eu coloco a mão na Bíblia. Eu nunca inventei notícia em fashion news, eu sempre vi em algum lugar aquelas notícias. Então, enfim, mas tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz isso. E, para mim, o caso da Sarah Logan é um desses. Não faz o menor sentido esse rumor. Enfim. Aí, depois, a gente teve lá a presença do campeão mundial, a besta encarnada, Brock Lesnar, acompanhado de Paul Heyman, né? E aí, então, os dois aparecem lá e no começo o Brock Lesnar sendo bastante vaiado, o Paul Heyman ameaçando-lhe ir embora. Eles até chegaram a sair do ringue, mas depois voltaram ali e o Paul Heyman aparecendo uma criançona lá. Ele não fede, ele não sucks, né? Enfim. E aí, então, depois o Paul Heyman falando sobre o Raw Rumble Match, mais uma vez, e que quando ele dá um spoiler, ele não erra, ele sempre acerta, né? Ele já deu spoiler sobre muitas coisas, inclusive, sobre o fim de uma streak. E, de novo, ele fica citando indiretamente o Undertaker o Undertaker, eu faço a streak ter sido a cabo encerrada. E eu pergunto por quê? Ele já tinha parado com isso já, sabe? Pra que ficar citando isso toda hora ultimamente? Será que não... Será que não tem alguma coisa a ver aí? Será que não está citando muito essa questão da streak porque querem fazer um retorno do Undertaker? Quem sabe até no Raw Rumble Match? O que será que tem a ver essa história, né? Ele ficou muito esquisito. Eu lembro que ele estava citando muito de novo. Em 2015, aí o Undertaker vem no Battleground lá, ataca o Brock Lesnar e eles voltam à rivalidade. Só que, aí até faz sentido que 2015 era um ano depois de 2014 que tinha acabado esse streak, então não era muito tempo, né? Dá pra relembrar aquilo. Ainda assim, ele citou por uma razão, porque ia ter uma rivalidade dos dois na sequência novamente. A rivalidade iria voltar. E voltou, de fato. Agora, já não sei. Anos depois, ele fica citando isso. Será que eles estão pensando em voltar? Lesnar contra Undertaker? Será possível? Será? Será? Será seria? Eu não estou esperando por isso, não, mas ficaria de olho, viu? De qualquer maneira, lá, ele falando sobre esse negócio de spoiler, que o Lesnar ia vencer, até que eles são interrompidos por ninguém mais, ninguém menos que o Artrunch. Sim, o Artrunch, o campeão 24-7 até então, apareceu lá, né? todo felizão e disse ali que ele estava empolgado porque apesar da presença ali dele, e aí ele aponta ali, você não sabe se é para o Lesnar ou para o Paul Heyman, né? Ele vai falar, apesar da presença dele naquele combate do Royal Rumble Match, ele disse que apesar de certas lutas terem os favoritos, o ídolo dele, John Cena, sempre dizia nunca desista, né? Então, ele está ali oficialmente dizendo que o campeão 24-7 estará participando no Royal Rumble Match, né? E ele vai dar um jeito de eliminar o Paul Heyman, e aí o Lesnar começa a rir ali, todo mundo rindo, e o Paul Heyman vai falar, olha, eu não vou estar no Royal Rumble Match, quem vai estar no Royal Rumble Match é o Brock Lesnar. E aí o Artrunch, ah, é o Brock Lesnar, é que você fica falando demais, você fala demais, eu não entendi nada. mas enfim, eu estou aqui pela primeira vez oficializando que o campeão 24-7 está saindo do Royal Rumble Match, né? E aí então, enfim, o Lesnar vai lá e bate nele na sequência, o Artrunch até perguntar lá, é para o Brock Lesnar, what's up, what's up, né? E aí então, o Brock Lesnar bate nele, faz lá, acho que foi suplex nele, e tal, foi lá, pegou o título 24-7, deu uma olhadinha, até pensei, não, ele não vai tentar ganhar o título 24-7, senão acaba o título, acaba o título, e aí então, ele pega só o microfone e taca o título no Artrunch e fala, é isso que está rolando, e aí então, vai embora e o Artrunch se dá mal, e quando parecia que tinha acabado os problemas para o Artrunch, quando ele estava sendo levado pelos juízes, aparece o Modiroli, ataca ele e pega o título 24-7 para ele, Modiroli, o novo, campeão 24-7, pelo menos, por enquanto, pelo menos nesse momento que eu estou gravando, talvez eu ia ter perdido, né, enfim, mas e aí, Brock Lesnar, o Artrunch, não tem muita novidade aí, o que o Lesnar falou, o que o Reima falou, só tivemos um momento cômico ali envolvendo o Artrunch, eu achei até criativo ali, colocar o Artrunch para se envolver ali, para fazer um desafio, mas, só serviu para isso mesmo, seria legal, durante o Artrunch, de fato, o Artrunch participar e ter ele encarando o Lesnar em algum momento da luta, sabe, ou ele entrando, é, eu ia falar, ou o Lesnar entrando depois de ele entrar, mas não tem como que o Lesnar vai ser o primeiro da luta, então, seria legal, cara, o Artrunch vim ali, dar aquela encarada, o pessoal gritando o nome dele e ele foi lá e se eliminado ali, teve uma coisa muito legal em 2011, legal assim, entre aspas, eu na época não gostei, hoje em dia até que eu dou risada, que foi o Santino Marela lá aparecendo debaixo do ringue lá no Royal Rumble Match, atacando o Del Rio e parecendo que o Santino Marela podia ganhar aquele Royal Rumble Match de 40 homens e ele é lá e é eliminado lá na hora H, por pouquinho não deu o Santino Marela, tá ligado, então tipo, será que eles não vão fazer algo parecido com o Artrunch não? Será que não é possível o Artrunch vir ali de surpresa e quase eliminar e quase ser o vencedor do Royal Rumble Match? Cara, ia ser um negócio assim maluco demais, eu ia ficar pirado se isso acontecesse aí, vamos ver, né? Enfim, depois a gente teve lá a presença da Lana e do Bob Lashley porque o Bob Lashley ia ter lá um combate contra o Russell. Tem a Lana ali com suas roupas nada chamativas, né? Bastante recatada do lar ali. Enfim, e aí então apareceu o Russell ali para lutar com o Lashley, aquele combate morno dos dois ali que fica ali naquela travação, dois caras pesados, ninguém assiste Lashley contra a Rousseff por causa da luta, essa que é a verdade, ninguém assiste por causa da luta, quer ver o barraco. E teve barraco, né? Porque a Lana, como sempre, começou a interferir na luta até que veio então a Liv Morgan, né? A Liv Morgan ali revoltada apareceu e aí então ela foi lá encarar a Lana, né? As duas começaram a se encarar ali e a Liv, por que você fez comigo e tal? Que eu te amava e não sei o quê. A Lana com raiva atacou ela ali, jogou o refrigerante em cima da Liv Morgan e com isso o Russell distraído levou um espírito do Bob Lashley e perdeu o combate mais uma vez. Lana e Bob Lashley se deram bem nessa. E ainda a Lana avisou lá no backstage que aceitou um combate misto, né? Um combate de equipes, um combate de casais. Ela e o Lashley contra a Liv Morgan e o Russell na semana que vem. O Lashley não gostou dessa ideia, mas a Lana topou. A própria Liv Morgan também falou no backstage que vai ser a karma da Lana, porque a karma além de uma deusa também é uma vadia. Enfim, é um barraco total que tá rolando aí. É duas loiras se pegando, é o Russell ali ligado, é o maridão negão dando conta do recado. É um filme adulto sem as cenas adultas. É tipo isso que tá acontecendo aí nessa storyline toda. Semana que vem já era esperado mesmo que ia rolar esse combate de casais e eu achava até que seria num pay-per-view, mas vai ser num show semanal. Acho até que combina mais mesmo, né? Dar espaço pro pay-per-view fazer coisas mais relevantes. E veremos, veremos aí onde isso vai chegar, cara? Tipo, a Lana não parece dar indícios de que quer voltar com o Rousseff, de que quer voltar com a Liv Morgan. O Rousseff também e a Liv Morgan não se encaixam, pelo menos por enquanto. Ainda tá tendo alguns desentendimentos do leste da Lana ali. Não sei se semana que vem com uma possível derrota deles isso faça com que os dois comecem a brigar cada vez mais e talvez role uma separação. Eu acho que tá longe de acabar. Eu acho que vão tentar levar isso até o WrestleMania de alguma maneira. Não sei como e que demora ainda o WrestleMania. Vão ter que pensar em muita coisa até lá pra não ficar desgastado. Mas vão pensar. Tenho certeza que vão pensar, né? Bom, depois da sequência lá, aqueles pontos chatos do show, os Viking Raiders aparecendo pra colocarem o título de duplas do Raw em jogo. E aí quem aceita é os irmãos Sunil ali, né? Os marajinhos que vêm que levam uma surra. E aí então os irmãos ali se perdem e aí os caras mantêm o título de duplas do Raw. Ah, cara. É muito ruim demais esse reinar deles. Tá muito chato. Não tem nada de relevante. Não tem tempo pros caras também. Ah, não sei. Muito sem hype. Divisão de duplas tá muito sem hype. E aí então depois nós tivemos a presença da Beck lente campeã feminina do Raw pra uma assinatura de contrato com a Asuka, né? A Asuka que veio acompanhada ali junto com a Karisene gritando ali um monte de coisa em japonês como sempre toda ali maluca. A Karisene ligeirinha ali tava tentando chegar pelas costas da Beck a Beck percebeu a Karisene cutucando a Beck com o guarda-chuvinha ali, né? Com a sombrinha. Aí saiu do ringue. Aí a Asuka assinou o contrato. Não falou nada. A Beck lente assinou o dela. A Beck lente foi e falou ali pra Asuka que vença melhor a Asuka com raiva. Com raiva não, né? Ligeira. Vai lá e cospe de novo aquela gosma lá no rosto da Beck lente e sai correndo. E aí então a Beck lente ali tem que limpar o rosto e fica revoltada. Pega ali o microfone e começa a gritar que ela pode muito bem perder pra Asuka, ela pode muito bem ser humilhada, mas ela vai pra guerra, ela vai pra porradaria, e aí que não sei o que. Enfim, não era aquele xilique danado? Aquele tentaram fazer um discurso de Babyface ali depois que o Babyface apanha e que tá desacreditado, mas não... É que sério, a Beck não tá desacreditada. Esse discurso não cola porque ela não tá desacreditada. Eu acho que não tem ninguém que aposta que a Asuka vai ganhar no Royal Rumble o combate delas. ninguém aposta nisso. Todo mundo aposta na Beck Lynch, então não tá desacreditada, não tá underdog. Ela é dominante, tá ligado? Mas tá esquisito também um pouco, porque a Beck ela faz expressão de malvadona, de Beck B10, aí em algumas atitudes ela parece a mosca morta, como diria Tamara, a mosca morta, a antiga Beck, e aí depois no discurso ela parece ser uma Beck que não dá pra entender se é a B10 ou se é uma Beck tentando ser uma underdog. É esquisito demais, tá perdido esse personagem, cara, eu não sei onde vai chegar isso. Tem que voltar logo a Honda Rosa pra eles encaixarem a Beck das antigas contra a Honda de novo, mas se não voltar a Honda falando de Shayna Baszler contra ela, olha, meu Deus do céu, viu? Eu não gosto da Shayna Baszler e não gosto da Beck Lynch. Se colocar uma rivalidade das duas, meu Deus, hein? Meu Deus, eu corro o risco de nem comentar sobre isso, pular essa parte do podcast que, meu Jesus amado, Shayna Baszler contra a Beck, aí é a era do... É porque tá muito nessa era, né, do pessoal querer não gostar de mulheres que se forçam muito valentes ali, mulher macho, né? Então, você vê lá Capitã Marvel, né? Muita gente lá é gado pra caramba da Capitã Marvel, apesar de muita gente não gostar também. Então, eu acho que a Beck é o efeito Capitã Marvel, né? Digamos assim. Enfim, mas é isso. Aí, depois, a gente teve lá na sequência o combate do Alistair Black contra o Buddy Murphy, né? Mais um combate deles. Talvez alguém pudesse reclamar, né? Pô, de novo, tá começando a desgastar. Mas, eles fizeram um ótimo combate mais uma vez, uma ótima luta mais uma vez. Acho que quase ninguém não gostou dessa luta. Muito bem desenvolvida. é... O Murphy chamando muita atenção também, como ele não tá sendo aquele tipo de adversário do Alistair Black que só apanha, não. Ele tá revidando, ele tá chegando perto de vencer. Essa vez chegou de novo. O Alistair Black, por causa de uma pezinha, um pezinho na corda ali, conseguiu se salvar. Aí, no final, ele leva um Black Mass e aí, eu acho que foi eu. Eu acho que foi bot lá. Porque o Alistair Black foi pra contagem, contou um, dois e no três ali, o Murphy levantou uma perna. E aí, o juiz viu ele levantando uma perna e falou, ah não, tá com a costa fora da lona, então, não acabou ainda. Aí, eu acho que eles improvisaram ali o final e fez com que o Alistair Black fizesse outro Black Mass ali no Murphy, com o Murphy de joelhos e aí ele perdeu. Mas, assim, eu gostei assim. Eu achei legal assim, tá ligado? Porque, tipo, fez com que o Murphy resistisse a um Finisher. Mesmo que ele fosse intencional, deu uma moral pro cara. Fez o cara ali ganhar uma moral. Ter dois Finishes ali pra perder a luta. Ficou bacana, ficou legal essa maneira. E aí, o Alistair Black vence ele de novo, pode pedir música. Mas também acho que cada um tem que seguir sua vida, cada um vai pro seu lado. O Alistair Black vai lá e enfrenta outros adversários por enquanto. Foi muito bom com o Murphy, mas chega, né? Chega. próximo passo, próximo adversário. O fato é que, na sequência, o Murphy ficou lá, ficou lá sentadão, sem saber o que fazer da vida com essa derrota. E na sequência, tivemos lá um combate do Eric Rowe contra um lutador local de novo. Só que no meio da luta, o Eric Rowe foi lá mexendo no bichinho que tava lá dentro, né? Ele queria meio que tirar, talvez. Só que ele machucou a mão. Aí ele foi, tirou ali a mão, dava pra ver que tava sangrando, entre aspas, né? E aí, então, deu pra ver que realmente algum bicho bem violento. Comentaram até que talvez fosse uma piranha, né? Mas a lana não cabe lá dentro, então... E não sei, não. E aí, ele acabou lá com o lutador local, vem ser lutador local e é isso. Ficou esse mistério novamente aí. Cada vez a gente tá recebendo dicas novas. Essa é a verdade. Cada vez a gente tá recebendo aí novas dicas sobre o que deve ser isso. Tem gente já criando teoria de que o ponto fraco do Brie White tá dentro desse negocinho aí. Eu acho que é ser criativo. E esse é um negócio bobo que ninguém tava dando nada e aí, de repente, tem um segredo lá dentro. Eu acho que é ser criativo. Por mais que alguns acham besteira, eu acho que é ser criativo. Mas não é nada disso. Porque é outro show, inclusive, ele tá no Raw, o Brie White tá no SmackDown. Eu acho que é outra coisa. Aquela questão do ponto fraco do Brie White, pode ser a máscara, pode ser as luvas. eu acho que é a luz. Eu acho que é a luz o ponto fraco do Brie White. Por isso que essa luz vermelha não sai. Porque talvez desde o começo a ideia fosse ter um ponto fraco na indominação do Brie White e aí não tinha como mudar depois mesmo com as reclamações. Por isso que toda vez que ele vai fazer o ataque a alguém é sempre com essa luz vermelha. Por isso que os combates dele com o The Finn é com luz vermelha. Ah, mas teve lá o combate com o Miz que não teve luz e ele ganhou. mas ele não lutou como o The Finn e também o Miz é mais fraco. Então o Miz não precisa lutar contra o The Finn para perder. O próprio Brie White dá conta, digamos assim. Mas eu acho que é esse o ponto fraco. A luz. Vamos ver. Vamos ver. E aí então no evento principal a gente foi ter lá um combate de exploração meio que inédita podemos colocar assim, né? Com o nome de não é First é Fist Fist Não, enfim não vou tentar falar não. Não é First é como se fosse First mas sem o R então seria o que? Se não tem o R com R é First sem R é First First Ferrar não vai se ferrar não sei falar essa porra não. Mas enfim o combate lá de alguma coisa fight contra do Big Show ali do 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 que é quando os três superstars da equipe estão nocauteados acaba a luta. Então é um combate de nocaute. Podia dar um nome de combate de nocaute triplo. Enfim Aí o Big Show tinha entrado Já foram lá atacar antes de começar a luta O Samuel Joe e o Kevin Owens apareciam lá com um pedaço de pau E podia, era sem desqualificação Então podia usar mesa, podia usar pedaço de pau, cadeira O momento que chamou muita atenção na luta com certeza Foi quando o Kevin Owens fez um canhão-bola sensacional Ele veio correndo ali Subiu meio que um pouquinho ali naquela placa de anúncio Do show do Raw, aquela placa de entrada Subindo ali, pegou uma certa alturazinha E fez um canhão-bola ali Deu uma espécie de mortal em cima do A.O.P Foi demais mesmo isso que ele fez, foi da hora O Samuel Joe depois fez um sabor a drop lá quebrando a mesa Dentro do ringue o Big Show estava dando uma surra danada no Seth Rollins E aí então, de repente, o Seth Rollins sai fora do ringue Ali e pede a ajuda do Murphy, né? Me ajuda, me ajuda, me ajuda Pelo amor de Deus, ajuda a gente E o Murphy lá, sem entender nada, tudo triste O Big Show perto de fazer ali um kill punch No Seth Rollins aparece ali então O Murphy e vai lá E ataca ali então o Big Show Fazendo um golpe baixo no Big Show Junto com o Seth Rollins, joga o Big Show ali na mesa, inclusive Depois eles estavam dando dificuldades para untar com o Big Show O Big Show estava conseguindo bater nos dois Mas aí volta então o A.O.P ali para dentro do ringue E aí quatro contra um, não tinha como Fizeram um powerbomb ali no Big Show Seth Rollins fez um corrupção no Big Show E aí todos nocauteados, vitória da equipe do Seth Rollins, né? O Messias da WWE E aí então, ele vai e oferece ali um abraço ao Murphy Tipo, o Murphy aceitaram o Messias, né? E aí então o Murphy vai lá e abraça o Messias E aceitam o Messias da WWE Então ali se une a eles Agora já são um quarteto, né? Então, não é tarde para vocês aí de casa também Aceitaram o Messias, Seth Rollins Então, quem quiser aceitar aí o Messias, Seth Rollins Aceitar o nosso líder O homem que sacrificou tudo para que pudéssemos ter esses shows de qualidade O arquiteto da WWE Quem quiser aceitar, por favor, comente aí agora Nos aceite, Messias Todo mundo que comentar isso Nos aceite, Messias Estaremos aceitando vocês na seita Igual aquela vez lá Vocês que comentaram Misericórdia e foram aceitos no reino de Baron Corb Inclusive no SmackDown Eu vou fazer isso de novo Porque mais pessoas querem entrar no nosso reino de Baron Corb Então, comente aí Me aceite, Messias Todo mundo que comentar isso será aceito Muito bem-vindos aqui à nossa seita Então, é isso Enfim Muita gente já viu comentando aqui Ah, mas o Seth Rollins batia todo mundo E agora ela está precisando de ajuda É, estão colocando uns caras complicados para enfrentar também, né? Você enfrentar o Big Show sozinho também, né? Uma tarefa muito fácil, né? Ele bateu o Leazar, bateu o Strong, mas foi difícil, né? Não foi aquele combate que ele esquachou também Então ia ser o Big Show que ele iria esquachar Aí precisou de ajuda Aí precisou de ajuda Eu quero ver quando ele for enfrentar adversários ali do porte dele Tipo, do próprio Kevin Owens Ele não precisa de ajuda para enfrentar o Kevin Owens Ele pode vencer sem o Kevin Owens normal Quando ele for enfrentar É, não sei O Remisterio Eu também acredito que não deveria receber ajuda Deveria ganhar o combate normalmente Do Remisterio Aí eu acho um erro, né? Um erro de booking na WWE Não, se o cara estava vencendo geral ano passado Não pode mudar do nada assim Para o Sérgio E.O.P. Então, eu acho que aos modos da Andy Spuriera Que às vezes deixa o Adão gol sozinho e ele dá conta Deveriam fazer isso também com o Sérgio Collins aí E falando em Andy Spuriera Tem quatro nomes aí fortes, né? E nós temos uma Andy Spuriera também no NXT lá Que tem quatro nomes fortes Será que estão pensando, estão planejando Futuramente fazerem essa possível nova stable Enfrentar a Andy Spuriera? Será? Será que estão querendo criar território para isso? Será? Será? Ou será que é cedo demais já para pensar nesse tipo de coisa? Eu não sei não Mas não é uma má ideia É uma ideia interessante, cara É uma ideia interessante aí De juntar essas duas equipes aí Que podem estar se formando, né? No fim das contas Uma está se formando Outra já é formada E lutarem na Arsomenia Aí eu já acho um pouquinho mais trabalhado Para pensar nisso Mas é... Nem possível não Nem possível não, né? De qualquer maneira é isso Foi esse o show do Raw Seth Rollins por enquanto não se confirmou no Raw Rumble Match Mas eu acho que pode estar lá junto com o EOP Seria legal ali e tal Eles formando uma equipe durante a luta Tentando fazer um complô Igual alguns Raw Rumbles aconteceram Mas acho que nenhum deles vai vencer não Nem Kevin Rose acredita Que está até na casa de apostas Nem Samoa Joe Nem Big Show Nem Murphy Enfim Desses aí eu acho que ninguém ganha o Raw Rumble Match não Mas podem ter algum destaque Em algum momento da luta Mas é isso aí Comentem o que vocês acharam Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um abraço Até a próxima E fui! Tchau Tchau